Eu não sei o que fazer da minha vida Não sei o que fazer com a minha dor Eu não sei pra onde vai o meu caminho Não sei pra onde foi o nosso amor Choro e ninguém liga pra mim E ninguém liga pra mim E ninguém liga pra mim Eu não sei o que fazer da minha saudade Não sei o que fazer da solidão Eu não sei pra onde foi Felicidade Não sei se o nosso amor foi ilusão Choro e ninguém liga pra mim E ninguém liga pra mim E ninguém liga pra mim Choro e ninguém liga pra mim 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 E ninguém liga pra mim